De novo, dá o último aviso e depois a gente liga pra ele e fala pra ele tomar cuidado com quem ele tá se metendo Pra ele tirar quem tá de infiltrado no exército, porque se a gente descobrir vai ser muito pior Mas antes de fazer essa ligação, dá o último recado agora pra ele ficar esperto Porque o governo agora não faz reuniãozinha não, o governo tá atacando Mexeu com o governo é ataque cibernético Perfeito, só que eu não vou poder atirar aqui, eu já fui, né? Tá Não, é um recadinho mais leve, só pra ele sentir a emoção, cara Ele tá mexendo com o estado, ele não tá mexendo com qualquer um, ele tá mexendo com o estado Tem gente lá, tem gente lá, tem gente lá Tem uma movimentação ali dentro, tá? Ah não, vou atirar, vou atirar, para, para Dá pra enxergar dentro da casa aqui, vamos ver? Não dá Tem a igreja Aqui, daqui dá Alguém tem sniper? Eu tenho Vamos ver um pouquinho mais pra cá Ali, dá pra dar um sniper ali, hein, delega Bata ela pra mim, delega não pode, delega caiu Vou passar, vou passar Aqui, ó Aqui vai dar bom, eu acho, vamos ver Hum, aqui dá, hein? Aqui dá até de toretta, hein? Se tiver nos fundos da casa vai tomar, padrão Mas no fundo ninguém fica, cara Liga o farol Peraí, peraí, peraí Ó, o carro branco é de gringo, não Não é de gringo Um outro lugar bom Vou te mostrar aqui na frente, ó Aí, aí, ó Coletando a casa A blindada rudiana aqui é deles, tá? Tava lá dentro, esse jubili preto Aí, ó A ver se ele voltou, padrão Já se tocaram, já Tocaram todo mundo, já Se eu achar o blindado, eu vou picar fogo Tá, fechou Aqui, aqui, ó Subindo aqui, ó Veio atrás de nós, onde é que nós estávamos, ó Aqui em cima, ó Na esquerda Ó lá, 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 o carro lá, ó Cadê? Cuidado que ele vai dropar na tua direita aqui, ó Subindo lá, subindo Subiu pra favela do Dom Vambora, vambora Vambora O delega caiu, tá? Tá aqui, tá aqui Ah, tá aí Acho que o recado já tá dado, né, cara? Tá dado, você viu que a equipe é boa, né? Passa mais uma vez aí, não tiver nada, tá bom Perfeito, patrão Eu vou dar uma assustada nele Eu vou vir aqui de helicóptero de vez em quando Mas não atirar, só sobrevoar Ele vai sentir o drama do exército Olha o carro, saindo Tá saindo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Põe que ele vai dropar na moita, aí ó Saiu de bola Volta aqui, eu vou pegar Não sai agora, tá, patrão? Praia subiu, praia subiu, praia foi reto, praia foi reto, só com... Esquerda ou direita? Direita. Tá lá na frente, ó. Ele vai fazer bait, o bagulho, eu acho. Isso, pra quanto sair o cara... Direita, direita. Agora é hora, agora é pra quebrar, patrão. Agora é a tua. Que isso? Boa! Esse é o governo paulinista, beleza? Fica o recado aí, ó, seus curinguetes. É isso aí, é isso aí, patrão. É o governo paulinista, o exército apelão. Isso, porra. Agora eu vou dar um recadinho pra ele, um recadinho. Olha o seu segurança atrás. O que a erra é melhor que a grota, porra? Você manda o recado? Espero que você tenha entendido o recado de quem bate de frente com o sistema governamentista paulinico. O primeiro avesso é esse. O segundo avesso, caso você continue, eu vou destruir a sua vida. Liga pra ela, briga pra ela. Vou te fazer um acordo, vou te solicitar um acordo, meu amigo. O Paulo voltou muito mais louco, muito mais maluco. Retira os seus infiltrados do exército. E o pior não vai acontecer. Ó, corega, não paga de bom moço, não paga de desentendido. Não, corega, corega, vou te dizer, cara. Vou te dizer, eu sei que tem muito mais. Tá? Eu já sei que tem muito mais. Tá? Fique tranquilo. Eu sei que tem muito mais. Eu sei que não é só aquilo. Tá? Não tenta me enganar na lábia, não, corega. Que você é bom de lábia. Mas eu acho que eu talvez seja bom também. Não hoje, hoje eu não tô falando. Ah! Não, não. Eu nunca te traí também não, rapaz. Não, não vendi esse helicóptero. Não, não vendi, não vendi. Não vendi. Tem que ir no Peru de volta. Eu só deixei um recadinho, Coringa. O sistema pauserista. É daqui pra pior, meu santa. É daqui pra pior, meu trota. Entendeu? Eu fui pessoalmente deixar um recado paulinista. Eu não quero guerra com essa pessoa. Entendeu? Foi só um recado que o governo sempre vence. O sistema sempre vence. Ah, eu quem não diga que já lutei contra o governo. Na época eu fui contra o coronel e aquela juíza esfarrafada. Não, mas águas passadas, Coringa. A gente já foi muito trota, cara. Mas sabe o que foi o problema? Foi só você começasse, foi só você perder a sua esposa que você começou a agir de forma indecente. Ah, e ela tá no exército. Tá pra ser filtrada? Ah... Vocês demoraram, mas chegou. Graças a Deus. Tá bem, senhor? Puta que pariu. Tô, cara, mas vocês demoraram muito. Pode embarcar todo mundo, bora. É... O general tá comprando aqui na loja. ...que as asas sejam coitadas, cara. Coitadas. Cê tá entendendo, meu trota? E eu não quero, cara, botar o exército com plor do exército pra destruir a sua casinha. Não, porque eu gosto de você. Eu gosto de você. No fundo, eu gosto de você. Cê sabe disso. Nós é trota. Nós já trabalhamos juntos. Quantas vezes nós já trabalhamos juntos? Essa hamburgueria que cê abriu, era pra eu estar junto nela, cara. Cê entende? Cê entende? Agora, cê bota infiltrado no meu exército e eu entendo a sua defesa, mas eu não sou besta e eu sei que você joga dos dois lados até quando cê ganha. Eu também já fiz muito isso, cara. Tá, tá, cê tá. Cê tá, corega. Cê tá que cê é esperto, meu trota. É? Isso é uma ameaça? Tira os infiltrados do exército. Cê tem essa noite pra tirar os infiltrados do exército? Cê tem essa noite. Caso não sejam retirados hoje... Algo muito ruim vai acontecer. Vai lá, mano. Boa noite, Melhoras, Agostinho. E eu te prometo. E aí, Zenyatta. Hoje não, hoje não. Aí, a gente tem que botar moral aqui, gente. Ele é esperto, cara. Conta, conta por favor, cara. Eu tenho um informante que sabe... Ele disse e o que ele fala é verdade. Que o Coringa tá com o pessoal do lado B querendo derrubar o meu governo. O pessoal da Underground também tá no lado B. E aí, quando liga pra ele, ele joga no sentimental. E ele joga no argumento que aquele dia ele queria ajudar. Mas eu não sou besta. Eu já trabalhei do lado dele, ele é inteligente. Informante Alcal, vai a foda. Então eu liguei ameaçando já pra mostrar pra ele que eu não sou idiota. E essa conversinha não se prolongar. E ele falou o quê? Eu falei pra ele tirar pelo menos os infiltrados. Ele não vai parar. Isso eu te garanto. Ele não vai parar. Mas ele enfrentou? Ele... Ele não enfrentou. Ele paga de desentendido, delegado. Mas eu não sei se eu conheço ele, delegado. Eu conheço, cara. Ele engana todo mundo, cara. Ele consegue enganar. Mas ele tá armando. Ele tá com uma cartada. Pois eu, ele não engana, não. Ele botou no fogo, delegado. Porque ele tá com uma cartada. Ainda chegou essa informação pra mim? Tem que dar um chega pra lá nele, cara. Se ele não tirar o pessoal do exército, delegado. A gente vai ter que aumentar o aviso na casa dele. A partir de amanhã eu já vou intensificar. Ó, eu dei até hoje a noite pra ele tirar o pessoal de lá. Eu acho que ele não vai tirar, patrão. Vai ser difícil, hein? Não sei. Você acha que ele não tira? Não, porque ele não é de guerra contra guerra. Ele gosta de agir pelas pontas, entendeu? Já percebi isso. Ele não sai pra rua pra guerrilhar. Ele é pela escuridão, entendeu? Eu tô te dizendo, cara. A gente poderia tentar uma outra narrativa também. Mas a gente tem um monte de carro blindado com torreta, cara. É só dar o recado. Deixa o recado. Eu podia fazer uma blitz e deixar uma campana lá. Eu botava logo o soldado lá empenhado lá na frente, que eu queria ver. O que você acha? Eu acho que ele ia sucumbir, um soldado sozinho lá na frente. Não, um não. Eu ia colocar um grupamento que tá com a treta lá do Canadá. Você vai querer mais um contra você, governador? Até meia-noite, cara, pra você tirar os informantes do exército, por gentileza. Se não, a cada meia-hora, patrão, tu pode soltar uma bomba lá na frente. Não, não, cara. Isso é uma... Cara, eu não quero ter uma atitude aqui de alguém mercenário. Eu tô te dizendo, na boa. Mas isso é uma ordem governamental, cara. Uma boa sequestrando nem uma pessoa, nem do exército, pra fazer o seu show, seu safado. Porta de entrada não, meu amigo. Eu explodo ele. Dá esse telefone aqui. Eu explodo ele. Dá esse telefone, dá esse telefone. Tira o seu pessoal, cara. Tira o seu pessoal até meia-noite. Vai tirar. Tá. Passa lá de novo, lá. Passa lá de novo, lá. Vou meter bala lá. Ele falou o quê? Essa é a última. Tá sendo. Pessoal perigoso, ele tá até preparado lá já. Passa meio voado lá. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Que não vai tirar. Filha da... Desliga o farão. Desliga o farão. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Ele falou... O que é isso?